Olá, galerinha! Boa noite! Tudo bem com vocês? Meu nome é Laís. Hoje eu vim contar mais uma história. Quem gosta de história aí? Eu gosto! Espero que vocês estejam gostando aí de todas as histórias que estão ouvindo. Hoje eu vim trazer uma historinha que eu acho que vocês vão falar que já conhecem. Essa história é a história dos três porquinhos. É, mas aí vocês devem estar se perguntando aí. Nossa, Prô, mas eu conheço a história dos três porquinhos. Mas essa história não é uma história comum, não é a história que vocês já ouviram. Essa é uma história de três porquinhos mal criados. Vou mostrar a capa para vocês. E sabe quem é esse? É o lobo mau? Não, é o lobo bom. Olha lá. Olha a carinha dos três porquinhos e olha a carinha do lobo. É essa historinha que nós vamos ouvir hoje. O nome da autora dessa história é Liz Picon e a editora é Ciranda Cultural. Vamos lá? Vamos ouvir a história? Ah, mas antes de ouvir a história, eu quero fazer uma musiquinha com vocês para a gente iniciar, tá bom? Vamos lá? Plim, plim, plom. Plim, plim, plom. A historinha vai começar. E as crianças vão escutar. Zip, zap, zoom. Uou! Era uma vez. A mãe porca que vivia com seus três porquinhos mal criados em uma pequena casa. Os porquinhos eram muito travessos e sempre deixavam sua mãe, ó, louca. Já estou farta de vocês, seus porquinhos arteiros, ela lhes disse. Está na hora de vocês se mudarem e cuidarem de si mesmos. Ela, então, fez a mala deles e os mandou embora de casar. E falou, andem logo. E ainda um deles reclamou. Não empurrem. Não empurrem. O primeiro porquinho mal criado encontrou um montão de palha. Esta palha é perfeita para eu construir a minha casa, ele pensou. Olha lá de quem ele tirou a palha. Mas aquele porquinho era preguiçoso e não fez sua casa de palha direito. Por sorte, um lobo bom, que por acaso trabalhava com construção, estava passando por ali. Puxa vida, disse o lobo boquiaberto, que casa mais mal feita. Vou ver o que posso fazer por ele. O que posso fazer para ajudar. E olha o que o porquinho está falando, ó. Está bom assim. Assim está bom. Porquinho, porquinho, posso entrar? Perguntou o lobo. Cai fora! Gritou o porco. Nem pensar que deixe um lobo entrar. Encoste uma pata em minha casa e eu vou soprar, soprar e chutá-lo daqui. Eu só queria ajudar, disse o lobo, bem entristecido, e seguiu seu caminho. O segundo porquinho, mal criado, encontrou uma pilha enorme de gravetos. Estes gravetos darão uma ótima casa para mim, ele pensou. Mas esse porquinho era ainda mais preguiçoso que o seu irmão. Olha lá de onde que ele tirou os gravetos. E sua casa ficou um desastre. Quando o lobo viu aquele terrível emaranhado de gravetos, ele pensou. Minha nossa! Aquela casa é um acidente esperando para acontecer. É melhor eu ir ajudar. Cara de preocupado do lobo. Porquinho, 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 me deixe entrar, perguntou o lobo. Fora daqui, gritou o porquinho rudemente. Nem pensar que deixe um lobo entrar. Encoste uma pata em minha casa e eu vou soprar, soprar e vou expulsar você em um segundo. Sinto muito, suspirou o lobo. Eu só queria ajudar. O terceiro porquinho mal criado era tão preguiçoso que nem se deu ao trabalho de construir uma casa. Em vez disso, encontrou um galinheiro agradável e aconchegante e mudou-se para lá. O lobo bom, por acaso, estava passando por ali. Céus, ele pensou. Pobres galinhas, preciso ir falar com aquele porco. O porco roubou nossa casa! O porco roubou nossa casa, pá! Disse as galinhas. Porquinho, porquinho, posso entrar? Dá o fara, gritou o porco de forma áspera. Nem pensar que deixe um lobo entrar. Encoste uma pata em minha casa e eu vou soprar, soprar e... Espere aí, disse o lobo. Essa casa não é sua, é das galinhas. E daí? Agora sumam daqui. Todos vocês? Falou o porquinho. Mas que mal criado! O lobo, então, gentilmente convidou todas as galinhas para irem à casa dele, que era feita de tijolos e era muito forte. Olha que lobo bom! Ajudou as galinhas. A casa que o primeiro porquinho construiu estava sendo comida por um monte de vacas famintas. A casa que o segundo porquinho construiu estava sendo desmanchada por um bando de pássaros irritados. Olha lá! Nossos ninhos, você roubou os nossos gravetos? Diz os passarinhos. E o terceiro porquinho estava sendo bicado por um galo e foi guinchado até se juntar a seus irmãos novamente. Exatamente o que o galo queria. Agora, nenhum dos porcos tinha uma casa, mas o lobo, ah, o lobo tinha. E era uma casa bem quentinha e aconchegante. Esta casa seria perfeita para nós, disseram os porquinhos mal criados. Olha eles falando aqui, ah, gostei dessa casa, eu também. E olha o lobo. Eles, então, esperaram até o anoitecer, subiram no telhado e começaram a descer pela chaminé. O lobo ouviu o barulho dos porquinhos mal criados e pegou um enorme caldeirão fervente. Ai, 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 o que será que vai acontecer agora, hein? Olha o lobo pegando um caldeirão. Um enorme caldeirão fervente de sopa! Vocês devem estar com fome, disse o lobo. Ele era, de verdade, um lobo muito bom. O lobo mais doce e gentil do mundo. Olha lá. O lobo bom permitiu que os porcos morassem com ele. Depois de um tempo, eles deixaram de ser porquinhos preguiçosos e mal criados e aprenderam a construir uma casa decente de tijolos. Que era grande o bastante para todos eles viverem muito felizes. Felizes para sempre. Olha que linda essa casa que os porquinhos fizeram com a ajuda do lobo bom. E ai, todos moraram na casa. Todos bem felizes, um ajudando o outro, olha. Gostaram da nossa história? Essa história nos faz lembrar o quanto a gente tem que dar exemplo, né? Não importa o que os outros estão fazendo. Se você tratar eles com bondade, com generosidade, isso vai contagiar a todos. Tá bom? Espero que vocês contagiem aí em casa com muita gentileza, com muito carinho. Assim como o lobo bom também estava fazendo com os três porquinhos. Tá bom? É assim que a gente tem que tratar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pais. Tá bom? Com muita gentileza e carinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Até a próxima. Beijo! Tchau! 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 Tchau!